E aí, amigos! Aqui é o Paulo Guadalho, trazendo aqui pra vocês mais um episódio de Skywars, galera. E hoje eu estou aqui no Frame PvP que... Nossa Senhora! Que... Que que é isso? Uma mina de ouro aqui pra mim já. E... Não, eu não vou pegar arco ainda porque, pô, eu não vou utilizar arco, né? Então, eu tenho bolinha de neves, eu tenho bolinha de neves e já dei sorte aqui, tipo... Veio... Olha isso, cara! Não acredito! Será que é porque eu tô gravando que eu tô com tanta sorte assim, né? Não é possível, cara. Tá melhor do que ir pro Fist. Aqui já tá melhor do que pro Fist. Aí só falta até alguma coisa de diamante ali em cima, né? Aí vem aqui, ó. Tem alguma... Ah, não. Não teria tanta sorte assim, né? Então, beleza. A gente já tá ótimo. Deixa a sopa aqui na frente, né? É... Deixa a bolinha de neve aqui. Deixa a bolinha de neve aqui. E eu tenho que pegar... Ah! Aqui, aqui, aqui. Olha, olha o que eu fiz, o que eu fiz! Ah, ele conseguiu pular ainda! Eita, os dois caíram? É a impressão minha. Pulei, pulei! Nossa, joguei o cara lá no pito do cabrumpo. Beleza. Então, consegui pular. Nossa, eu fiz uma coisa meio doida ali, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso do arco. Preciso do arco. Eu quase matei o cara. Quase matei o cara. Então, vamos pegar o arco aqui na minha ilha? Vamos pegar esse arco aqui, ó. Que a gente não ia pegar da... Que a gente não ia pegar o arco aqui, ó. Que vai pegar? Que vai começar? Que vai pagar com o arco aqui na sua terra? twint発, etc... Que vai pular aqui, mano? pol ..." Rouh! Danadinho você, hein? Opa, errou. Só que é ruim, hein? Você é muito ruim, cara. Você não tem cara. Obrigado. É assim que você atira. Errou de novo. Ih, será que ele tem... Eu acho que eu tenho uma san, né? Eu não tenho uma san? Surprise, man. Surprise. Opa, pitoral de diamante. Nossa, ele tinha dois. Isso daqui é bem melhor. Nossa, ele tinha dois pitorais de diamante, cara. Bera. Tá tocando uma flecha, hein? Ele tá perigoso. Ele tá perigoso, mas eu estou aqui na vantagem de equipamentos... Uh, ferrou, hein? Nossa, ele é muito ruim, cara. Ó, ganhei aqui um arco. Uma flecha, na verdade. Toma aí, amigo. Na bunda. Eu vou pular em cima dele, cara. Eu vou pular em cima dele. Vivendo nas alturas. Matei. 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 Será que eu ganhei? Ganhei. Então, ganhei a primeira partida. Foi uma partida insana. Vamos para mais uma aqui. Nossa, cara. Essa partida foi muito insana. E eu achei que eu ia perder, porque faz muito tempo que eu não entro no frame PVP. Então, eu dei sorte, galera. Eu dei sorte. Eu não sou bom. Não sou bom, como vocês imaginam. Eu dou muita sorte nos vídeos. É, olha. Eu vou falar para vocês, viu? Dou muita sorte nos vídeos. E isso daqui foi muito épico. Então, beleza. É, isso daqui... Ah, espada 4. É, mais flecha. Aí, ó. Isso é muito bom, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a sopa na frente. E vamos colocar o nosso arco aqui na segunda mão. Então, beleza. Ó, aquele ali tá... Ó, 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 galera. Ele vai fazer uma ponte. Ele vai fazer uma ponte e... Vai! Menos um. Menos um para atrapalhar. E agora eu vou fazer uma ponte para o meio. E estou vendo o cara caindo ali, hein? Beleza. Tomara que a gente não dê flechada. Tomara, tomara, tomara. Por favor. Por favor. Vai, Goldenote. Pua, Goldenote. Estamos no meio. Estamos no meio. doing o meu. Aqui eu vou fazer uma ponte. Nossa, eu tô errando, eu tô errando, eu tô muito ruim Aí, acertei Eu não vou gastar, tá bem, tá? Vai, atira Atira de novo aqui Oh, eu tô sem comida Louco, como assim eu tô sem comida? Vou matar E agora? Não, eu perdi todas as minhas flechas Agora ferrou, hein? Agora ferrou Eu senti que eu me lasquei Então vamos correr Deixa ele lá no meio E vamos fazer aqui, ó Vamos subir por aqui, galera Beleza, vamos ficar de igual pra igual com ele Estamos de igual pra igual Ele foi mais esperto Então vamos ver, então E aí 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 E aí